Pode parecer uma dica simples, mas eu vou te ensinar aqui como buscar referências para seus trabalhos, seja para desenhar, seja para pintura, seja para qualquer coisa. Vou te ensinar aqui o processo que fazemos, pelo menos eu e muitos outros artistas aí, muitos outros pesquisadores, enfim, vou te ensinar aqui o processo de pesquisa para acharmos referências para fazer o que a gente quer. Sou Gustavo Domingos, seja muito bem-vindo ao canal Café Criativo e bora lá que é só sucesso. Então vamos lá meus caros, aqui ó, vamos abrir aqui o Pinterest. Pinterest é esse site sensacional aqui onde podemos encontrar referências para literalmente tudo, quase tudo aqui tu vai achar. Vamos lá, vamos supor que eu quero desenhar uma mão, vamos aqui escrever mãos e vamos buscar a referência de mãos. Vamos encontrar a mão que queremos, vamos colocar essa daqui. Ah, mas não é o suficiente, eu quero colocar uma mão com uma outra coisa. Vamos colocar aqui uma mão apontando para alguma coisa. Vamos colocar aqui balé clássico, sensacional e vamos aqui pesquisar. Podemos colocar aquela mão apontando para isso aqui, mas olha só que legal que eu achei aqui. Duas mãozinhas aqui ó, sensacional e a modelo aqui, a Bailarina. Então o que que poderíamos fazer aqui? Poderíamos colocar alguma coisa pendurada nessas mãos, porque percebam que são mãos que tá assim. Então poderíamos colocar alguma coisa pendurada nessas mãos para simbolizar que ela tá segurando alguma coisa assim, simbolizar que ela tá fazendo algum movimento ali como se fosse de marionete. Olha só que legal, perceba como que já vamos criando a nossa ideia, como já vamos criando a nossa a nossa base, a nossa coisa. Então cara, sensacional e aqui continuamos a nossa pesquisa. Podemos aqui ó, achei mais um bailarino. Percebam como eu poderia colocar esse bailarino sendo pendurado na mão daquela outra bailarina. Olha só como que ficaria sensacional. Esse bailarino aqui ó, tá vendo? Sendo pendurado na mão dessa outra bailarina. Então percebam que numa simples pesquisa já encontramos referência, já encontramos uma inspiração para criar algo maior. Então cara, sensacional. Você pega isso daqui, pega essa ideia e vai criando. Ah, não tô sem ideia de nada, não faço ideia do que criar. Abre o Pinterest aqui e simplesmente vai buscando aqui ó, vai buscando alguma coisa, vai buscando alguma foto, vai buscando alguma coisa. Ah, Gustavão, ainda não surgiu nada, não surgiu nada. Olha a sua volta. Putz, o que que tem aqui na minha volta que eu posso criar? Ah, tem um duende ali ó. Poderia pegar uma vibe mais esotérica, numa vibe mais floclórica. Putz, floclore. Vamos aqui, floclore. Floclore brasileiro. Tem floclore também em japonês. Cara, tem um monte de coisa. Abre aqui ó, putz. Aqui. Aí já libera para um outro livro, que eu já vi um livro uma vez, sobre floclore japonês, que é um livro de de mitologia japonesa. Mitologias japonesas. Opa. Aí aqui a gente já encontra um monte de de mitologias aqui, da mitologia japonesa. Olha só que legal, que isso aqui já vai gerando um monte de ideias, cara. Perceba que numa simples busca por referências, você vai criando toda uma linha de inspiração. Então, a partir disso, você pega essas ideias e vai filtrando, vai filtrando, vai filtrando. No fim, você chega numa ideia bacana. Esses desenhos aqui, ó, eles foram criados a partir de fotografias. Então, eu peguei aqui fotografias no Pinterest, que eu já mostrei meu Pinterest em um outro momento aqui no canal, onde vocês vão ver um monte de bailarinos. Então, eu peguei aqui uma fotografia de alguns bailarinos, fotografia de algumas pessoas, e fiz uma representação a partir disso. Então, perceba como você pode buscar inspiração de diversas coisas e diversos lugares. Uma simples taça pode virar um desenho, como é esse caso aqui. Então, meu caro, perceba que tudo pode virar inspiração. Basta você estar aberto para conseguir enxergar essas inspirações e deixar somente aberta para ver essas coisas aí. Então, diversos desenhos, como esse daqui, ó, ele foi criado a partir de uma junção de diversos bailarinos. Então, cara, sensacional. É, vá criando aí. Se você quer aprender mais sobre criatividade, quer aprender como deixar fluir essa... esse fluxo natural da criatividade, eu tenho um e-book completo de criatividade, tá aqui na descrição, e um curso completo de criatividade também. Então, vai lá que é o seu sucesso, onde eu compartilho todas as minhas técnicas e todos os processos, né? Se você quer aprender a fazer composições de desenhos, contar uma história a partir do desenho, recomendo que você conheça o curso Storytelling na Arte e o e-book também, que é só sucesso. Vai lá. Se eu te agreguei no vídeo, deixa o like, comente a sua opinião, se inscreva no canal, que é só sucesso. E eu vou ficando por aqui, eu sou Gustavo Domingues, tome um café e criem arte como do Precisa das Artes. Falou, valeu e até o próximo vídeo. Falou! Pá!